e começamos mais um vídeo de limpeza e a casa tava virada numa zona que que esse lixo tava fazendo aí em cima não sei Wesley tá aqui para me ajudar a fazer o vídeo né dar a opinião dele que aliás toda essa zona aí é ele o Arthur que consegue deixar a casa nesse estado que eu tinha chegar olha gente enfim no outro dia era aniversário dele mas olha só eu tenho uma coisa para falar fala logo não foi eu não é claro que foi gente o quarto do Arthur tava virado numa zona todas trancaieira aí do ar do Wesley jogado vocês vão ver durante o vídeo tudo tudo olha aí olha aí olha e ele falou que ele falou que ia jogar metade dessas coisas fora e tá aqui até hoje enfim e daí eu fiquei com dó dele comecei a limpar a limpar não dar uma boa organizada na casa porque no outro dia era o aniversário dele daí eu não queria deixar ele trabalhar sozinho e inventou de comer milho né também daí tava aí tirando todas as coisas fora enquanto ele tava só coçando lá no quarto que cínica cara que cínica assim galinha gosta de milho é mas foi você que tava com vontade eu nem queria comer milho mas você comeu a metade não amor eu comi um só você que comeu tudo eu comi eu comi um só juro juro daí enfim as minhas simples louças né ainda bem até que não tinha tanta louça por que que não tinha tanta louça eu tinha lavado tinha lavado mesmo enfim gente não 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 ligue para essa pia sempre tem que estar jogando que boa nessa pia porque ela é branca ela encarga demais ai nunca mais compro pia branca nunca mais na minha vida enfim esse negócio do Wesley que tá queimado para fazer café né é por causa que o gostinho do café fica melhor se você não lavar o café ai que negócio do café ai a pia né que sempre tem que estar de... o que? a água quente vai passando sempre vai limpando só vai deixando preto mas é gostoso comecei a dar uma lavada ai na pia porque tem que lavar o Wesley lava a louça mas ele não limpa a pia mentira o lixo nessa casa só eu jogo lixo vocês vão ver vocês vão ver fica lixo na porta deixa eu falar fica lixo na porta e ele nunca junta nunca junta e aí eu tava coisando um negócio do feijão do tapete do feijão fala é que assim ela pega para fazer vídeo nos dias que eu não pego e jogo lixo lá embaixo não 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 sempre assim sempre assim sempre assim sempre ele deixa lixo na porta vocês vão ver o tanto de lixo que tava na porta e o lixo do banheiro também tá transbordando lá e é só eu que tiro é só eu que tiro não ficou ruim nada não o feijão ficou ruim ficou ruim então eu faço você melhor então olha e daí enfim tinha terminado de lavar a louça já tinha mais louça porque tava aí eu cozinhando sozinha né pra variar e ainda fiz lasanha ainda e lasanha não combina com feijão você comeu feijão nesse dia? eu não comi foi bom no dia depois fica reclamando o Wesley não acabou de falar que tava ruim cara daí o Wesley começou a me ajudar na verdade ele dobrou sozinha as roupas não fez mais que obrigação mesmo que é sempre eu que dava e essa outra roupa aí ficou aí mesmo porque ela tava molhada tava chovendo 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 parava de chover e daí eu deixei ela aí pra ela secar na beira da sacada aí e eu tô com a voz assim porque eu tô doente ninguém cuida de mim nessa casa tá com corona não bom vai saber né daí fui dar uma olhadinha lá nos espíritos lá fora o Wesley o Wesley tirou todos os sapatos porque esse sapato tava apodrecendo aí tava apodrecendo né meu bolo maravilhoso que não deu certo as pipocas ficou meio mole por dentro cresceu não faça melhor e daí pra variar o cliente do Wesley apareceu bem na hora e eu tive que fazer isso daí ó como é que é o nome disso amor envelopamento de videogame envelopamento em playstation 2 porque só eu que faço melhor aqui daí eu que fiz né nossa você é deus do playstation aí eu aproveitei pra gravar pra vocês um pouco do meu dia a dia trabalhando com com essa coisa aqui enfim o cliente foi aparecer esse horário da noite coisa linda né só eu entrego assim tá pessoal é mas é só eu que faço assim tá ó é barato hein enfim não 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 ó e daí olha o tanto de lixo que tava lá na porta misericórdia ele não ajuda né daí ficou assim rolando ele desceu foi entregar o videogame um milho delicioso foi entregar o videogame e não levou o lixo mas eu fiz ele levar o lixo de volta e essa lasanha aí veio mais com óleo do que sei lá o que nunca mais compro marca sadia péssima não gostei e daí enfim comecei a varrer e o lixo lá parado lá né e o lixo lá parado porque ele já tinha saído já pra entregar o videogame olha que sincra eu tinha acabado de entregar o videogame não sei você saiu pra entregar o videogame e o lixo ficou você voltou e o lixo ficou depois eu fui jogar o lixo lá né e o banheiro tava mais ou menos e terminei de limpar toda a pia e dei uma limpada no fogão só não areei nada né e daí eu fiz ele levar o lixo fiz ele levar já era nove horas da noite mas não quero saber o quarto do Arthur vive essa zona porque agora ele deu de trabalhar no quarto do Arthur né montar os videogames os negócios tudo aí daí ele faz zona na casa toda e ainda faz zona no quarto do Arthur tava essa zona aí por causa que a Xbox é muito ruim de mexer aí tinha Xbox o tempo tá e daí só tinha Xbox dentro dessa caixa aí com um monte de fio um monte de tranqueira aí gente tem parafuso tem tudo que vocês possam imaginar aí dentro dessa caixa precisa de tanta peça que eu tenho que jogar um monte de peça ali dentro dessa caixa aí pegando as peças daí fica as peças jogadas no meio da casa também olha a cor do meu pé olha a cor do meu pé gente se você não viu volta o vídeo para ver a cor do meu pé depois vem falar ai eu passei pano na casa toda tá bem limpinha meu pé encardido preto lá tá bem limpinha mesmo e aí ó tava arrumando as coisas ali e o Arthur vive deixando as coisas dele jogado né pra variar porque você olha meu Deus do céu vocês dois são a perdição da minha vida mas você ama né ah e daí enfim gente comecei a varrer né e se eu imagino olha porque eu não olhei meu pé misericórdia se eu tivesse olhado meu pé eu ia fazer você passar pano porque você fica falando ai você pode ficar limpinha limpinha ai meu Deus do céu daí eu fiz essa faxina meia boca gente porque no outro dia eu tinha que acordar cinco e meia da manhã então daí né só pra eu nem tomo banho nesse dia aham aham não tomei banho até o rabo ó ó já desmonetiza rabo de cachorro rabo de cachorro enfim não é rabo de rabo rabo de cachorro ai cala a boca menino presta atenção olha lá olha o que você tá fazendo não as pessoas não querem ver isso não aí comecei a tirar porque Wesley me diga uma coisa porque que tem esse bando de coberta em cima da cama sendo que tava um calor tinha uma coberta no quarto do Arthur duas aqui por que isso não sei que raio você pode falar por que fala rápido que o vídeo tá acabando porque não foi eu foi o Arthur que jogou esse monte de coberta ai foi o Arthur que jogou esse monte de coberta ai ó o vídeo tá acabando ó e daí arrastei a cama pra varrer né porque Wesley diz sempre falar ai a casa tá limpinha eu arrastei tudo não tinha sujeira não tinha não tinha você vai vejar que não tinha sujeira não tinha sujeira nenhuma olha que vontade de esfregar a cara desse menino aqui nesse chão vai ver a cena que ela pega e joga sujeira só pra dizer que tem sujeira ai meu Deus do céu Wesley e essas peças essas pecinhas essas pecinhas eram tudo pecinhas do Arthur que inclusive eu joguei tudo fora mas deixa baixo porque senão ele é merda e aí ficou tudo limpinho né porém tinha que passar um pano no chão não passei nesse dia e até o próximo vídeo não não é mentira nada não ah tá uma vergonha nessa cara que cortou o vídeo cortei o vídeo pra não ficar três horas de vídeo aqui um